Olá pessoal, boa tarde! Depois de um almoço bem reforçado estou voltando aqui para continuar as nossas videoaulas, então agora vamos criar o nosso projeto, propriamente dito, usando isso daqui e vocês vão ver o quanto é simples na verdade, isso aqui pessoal eu mostrei um pouco dessa parte aqui está lá já no curso de Android básico, então aqui a gente só vai estar complementando vamos fazer de novo aquele projeto inicial, mas agora então fazendo funcionar ele de verdade na minha aplicação, tá ok? então vamos lá, vamos criar o nosso projeto ah, não esqueçam pessoal que vocês tem que criar aqui, eu já tinha criado antes aqui o Android API, porque agora a gente vai ter que trabalhar com as APIs do Google, então se você não tem criado dê o nome aqui de, sei lá, Android alguma coisa, API Google e tal, e você pega aqui, Google APIs tá ok? Pega esse cara aqui e cria ele, aí para não ter problema depois, tá ok? beleza, então tendo o AVD criado a gente já viu em vários cursos várias aulas isso daí vamos criar então o nosso projeto aqui finalmente para trabalharmos com mapas então vou dar o nome que tem mapas mapas Neri certo? mapas Neri Android pronto beleza vamos escolher então agora pessoal o nosso Google APIs aqui beleza vamos dar aqui um next vamos colocar um pacote que br.com.videoaulas Neri certo aqui a gente pode dar o nome aqui das minhas APIs né inclusive meu primeiro mapa eu vou mostrar com um XML então vou botar aqui o mapa com XML porque na verdade tu consegue criar pessoal uma aplicação no Android para visualizar o mapa tanto com XML quanto no braço mesmo então vamos fazer os dois vamos iniciar fazendo então no braço ok? mapas com XML e depois a gente vai fazer então com que ele crie também no tanto no braço quanto no XML está aqui o meu arquivo certo? beleza então o que é que nós vamos fazer aqui pessoal extremamente simples isso aqui na verdade isso aqui na verdade eu já mostrei lá no curso básico esse arquivo aqui mas eu vou fazer de novo ele aqui só para nós só para facilitar aqui olha só na verdade o que nós vamos fazer pessoal a gente precisa importar do map activity tá? precisa importar aqui do map activity certo? aí o que ele vai fazer aqui ele vai importar ok? e aqui como ele é uma classe abstrata então ele tem alguns métodos aqui que eu preciso estar incorporando aqui para que ele funcione tá ok? depois eu posso estar explicando o que é esse shroud display edge aqui para vocês entenderem bem mas ele é um método booleano certo? por default ele vai me retornar false aqui e também tem a opção de true mais pra frente quando eu for explicar exatamente esse método eu vou mostrar para vocês bom nós temos aqui o que eu preciso mudar aqui eu preciso mudar então o meu res aqui eu vou entrar no meu arquivo main aqui e a gente vai fazer algumas alterações aqui para que ele funcione aqui dentro então o que é que a gente tem que fazer vamos vir aqui dentro eu obviamente que eu não vou ter um text view certo? deixa eu aumentar aqui eu não vou ter um text aqui eu vou apagar esse text view aqui e a gente vai estar mudando isso aqui para uma biblioteca do google com ponto google isso aqui na verdade pessoal eu já ensinei por isso eu estou passando meio rápido né? ponto maps ponto map view então eu posso colocar uma tagzinha de maps aqui map view aqui no próprio xml aqui eu vou definir então algumas coisas por exemplo a altura e a largura desse map view vamos usar de toda a minha tela normal ok? e vamos também ativar aqui droid enable vamos botar aqui true e para finalizar agora a gente vai colocar o android api key né? que é o mais importante que é aqui que a gente vai colocar as nossas apis né? a nossa api que a gente gerou antes que é essa minha chave aqui então beleza na verdade vejo que ele está mostrando aqui ó ah eu poderia ter só dado um copiar e colar aqui nem me lembrei disso daqui certo? agora foi tá? ctrl c vou colocar aqui dentro ctrl v ok isso com isso aqui pessoal estou quase pronto já para rodar a minha aplicação tá ok? eu ainda preciso vir aqui no meu android manifest certo? e fazer duas pequenas alterações aqui dentro bom a primeira coisa pessoal a primeira coisa é nós nós precisamos adicionar aqui informar para ele então que a gente vai estar usando uma biblioteca aqui do do google tá certo? do google maps então simplesmente a gente vai vir aqui no android manifest aqui certo? e vamos aqui dentro estar adicionando aqui essa minha biblioteca tá ok? bom então vamos lá a gente vai simplesmente abrir aqui uses library android name e aqui a gente vai botar então a biblioteca que é no caso com.google.android.maps perfeitamente certo? beleza já tá aqui mapa com xml a princípio pessoal tá tudo ok né? vamos já rodar essa minha implementação aqui vamos ver aqui android 100% vai carrega o emulador certo? se você tiver problema se você tiver problema com carrega o emulador e tudo mais eu já expliquei no curso anterior né? tu pode vir aqui no menu window remover aqui ele inserir de novo ou start up por aqui né? isso aqui eu já mostrei na aula anterior como fazer pra resolver caso aconteça algum problema tá ok? bom como eu expliquei antes pra vocês enquanto ele tá carregando aqui eu vou explicar um pouquinho mais aqui enquanto ele tá carregando bom nós temos deixa eu abrir aqui o google maps nós temos aqui a seguinte situação aqui então ele vai executar esse main e dentro do main automaticamente nós temos aqui aqui o map view ou seja extrair visualizando se tu vier aqui e olhar veja que nós temos aqui um map view então eu vou estar visualizando um mapa tá ok? neste momento então a gente tá fazendo tudo via x e me ok? tudo via x e me e depois a gente vai estar fazendo via via programação mesmo vamos ver como é que tá aqui ó tá carregando aqui ainda de qualquer forma pessoal ele não vai ainda carregar isso daqui aliás ele não vai conseguir visualizar o mapa todo opa carregou aqui ó já vou explicar por que vamos clicar aqui em menu vamos ver aqui vamos ver aqui olha aqui ó preparando SD card ok abrindo e vamos usar o meu fio vamos lá meu fio instalando Android pode aplicar vejo que na verdade parece que ele tá instalando aqui ainda na verdade é a primeira vez vocês já sabem né ele é um pouquinho mais demorado mesmo isso aqui a gente já já viu em outros cursos ok realmente ele é mais demorado aqui ó mapas Neri tá aqui acho que ele iria carregar vamos ó mapas Neri Android a princípio tá por enquanto tá tudo ok beleza carregou aqui meu mapa certo veja que a minha tela de mapa tá carregado mas se vocês olharem aqui ó se vocês olharem aqui nos logs veja que ele deu um erro aqui ó certo por que que deu um erro porque ó ele não conseguiu pegar a conexão certo olha só não conseguiu pegar a conexão ou seja ele não tá conseguindo conexão com a internet tá certo imagina que isso aqui é o teu celular propriamente dito ou é o teu qualquer dispositivo móvel que tem Android né pode ser um tablet enfim veja que não tá com conexão com a internet por isso deu exatamente este erro aqui isso aqui é muito fácil veja que no curso anterior no curso de Android avançado a gente trabalhou muito com isso aqui né a gente a gente precisava fazer conexão deixa eu adicionar aqui o que que é aqui mesmo apliquei é permissões permissões aqui users permissões a gente precisava conectar com a internet pra acessar servidor e tudo mais aqui exatamente a mesma coisa nós também vamos ter que acessar a internet então a gente tem que dar essa permissão pra ele aqui e usa essa permissão para que ele tenha acesso à internet vamos executar isso aqui agora e aí vocês vão ver então que a princípio né ele deverá conectar com a internet agora beleza pura vamos aguardar um pouquinho mais aguardando 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 mapas nele androide então a gente pode estar acompanhando por aqui vamos ver aqui se ele vai conseguir a conexão opa beleza pura olha só pessoal que show de bola show 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 de bola mesmo conseguiu aqui conexão com a internet tá certo vejam que claro que eu não consigo aqui me mover a gente tem que botar parte de zoom lá de tudo longe de tudo vejo que ele está pegando como default essa tela aqui né nosso continente americano certo como um todo e isso aqui então com isso aqui já podem ver que está funcionando tá show de bola e é claro então que agora a gente vai dar continuidade vendo muito mais coisas como fazer para chamar através da programação no braço trabalhar com zoom trabalhar com latitude com longitude e depois então também trabalhar com GPS valeu um grande abraço até mais e tchau